Salve galera do meu canal, começando mais uma aventurinha pra vocês. Galera, o vídeo de hoje vai ser de pescaria novamente. Tá com seis vezes sete dias que eu não posto vídeo aí de pescaria pra vocês, né? Mas hoje com certeza vai ter. Vamos ver o que eu vou pegar aqui hoje. Bom, já tô aqui no açude, no mesmo canto de sempre. Vou mostrar aqui pra vocês, virar aqui a câmera. Bom galera, tá aí a vara, ó. Ela tá aí armada, né? Esperando vir alguma coisa aí. Vamos ver o que eu vou pegar aqui hoje. Como eu já falei no início do vídeo aí, tava um dia aí que eu não postei vídeo, né? De pescaria. O último que eu postei foi mostrando as casas de type e o açude. Aí eu estou voltando aí com os vídeos de pescaria. Pode ser que pegue ou não pegue. Mas vou tentando aí. Bom, qualquer coisa aí eu voto com vocês. Galera, pegou o primeiro. Eu tô pro narézinho, ó. Não é muito grande não. Mas é bom, galera. Dá um frito ele. E ele é preto, ó. Acho que é por conta da água do açude. Olha como é bonitinho, né? Demorou quase meia hora aí pra pegar o primeiro, galera. Bom, eu vou ter ele aqui duas horas e depois eu volto com vocês. Bom, galera. Eu vou soltar ele aqui agora. Não vou levar ele que ele não é muito grande, né? Pequeno ainda. Deixa ele crescer aí. É isso aí. Vou tentar pegar mais aqui e depois eu volto com vocês. Bom, galera. Voltando aí. Até agora eu não peguei mais nada, né? Só aquele tipo narézinho mesmo. Tá difícil hoje. Sempre é difícil, às vezes, né? Tem vezes que eu pego, tem vezes que eu não pego. Mas tô tentando aí. Às vezes aparece mais alguma coisa. Tem muito peixe batendo aí. Debaixo dessas... Dessas pastas aí. Esse matinho aí. Só que eles não estão vindo pro lado de cá. São pelo meio d'água mesmo. Bom, vou pausar aqui. Qualquer coisa vai com vocês. Galera, peguei um corralzinho pé duro. Ladão de isca aí. Roubou a minha isca quase toda. E agora peguei ele. É o segundo peixe que eu já vou pegando hoje. Bom, vou ter aqui do anzal do provato com vocês. Que eu vou soltar ele também. Galera, eu vou soltar ele aqui agora. Vê mais direito aí, ó. O anzal pegou no olho dele. Tá soltando ele aqui agora. Bom, vou tentar pegar mais aqui. Ver se aparece mais alguma coisa, né? Eu quase que peguei um corral baiano. Só que ele não ferrou. Aí ele não veio mais. Vou pausar aqui depois eu vou com vocês. Aí, galera. Peguei um bruto no corral baiano. Olha o tamanho dele aí, ó. Esse é bruto, hein? Esse daí é bonito, galera. É um bicho que tem muita força quando vai puxar o anzal. Pra ter ele pra fora é muito difícil. Que ele vai puxando pra baixo. Vai riscar quebrar até a linha. Vai estar aí, né? O bichão. Ele é bonitão aí, ó. Bom, volta ele danzal e coloca aqui na enfieira. Aí, galera. O bruto aí na enfieira, né? A enfieirinha que eu fiz aí, ó. Já mudou de cor. Quando ele sai fora da água, ele muda de cor. Ele fica meio amarelado. Quando ele tá dentro da água, ele é meio... Pouco vermelho com preto. Bom, tá aí o bruto, né? E a vara já tá ali esperando outro. Pode ser que venha mais aí, ó. Pode ficar até o fim do vídeo. Pode ser que eu pegue mais peixe aí. Já é o terceiro que eu pegue, né? Os outros dois que vocês viram eu soltei. Fiquei com esse daí. Bom, vou pescar mais aqui. Pegar alguma coisa e eu volto com vocês. Bom, gente. Vou trocar de canto agora. Quando vocês viram aí, não peguei mais nada aqui, né? Só esses três peixes mesmo. E vou pro outro canto que tem ali pra ver se pega alguma coisa lá. Bom, vou tirar um anzal daqui da água. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Bom, galera. O outro canto é esse. Esse aqui... Esse canto aqui tem vários vídeos dele aí no canal, né? É um dos canto que eu peço. Quem segue o canal há muito tempo sabe que canto é esse, né? E vamos ver o que eu vou pegar aqui hoje. Ele tá secando. Tá secando muito ligeiro. Vai ser obrigado a fazer mais outro canto. Vou caçar. Bom, vou pescar aqui. Qualquer coisa eu volto com vocês. E aí, galera. Pegou outro corró pé duro. É o quarto peixe que eu já vou pegando hoje, né? Já soltei dois. Fiquei com o corró baiano. E agora eu peguei esse corró pé duro aqui. E eu peguei ele com minhoca. Isso que ainda tá na boca dele, ó. Bom, gente. Vou soltar ele aqui agora. Esse aqui também não vou levar. Que é pequeno, né? Não vou soltar ele aí. Só que ele é grande, hein? É um dos mais grandes que eu já peguei. Apesar de ser pequeno, não crescer muito. Soltei ele aqui agora. Foi. Bom, vou tentar pegar mais aqui. Bom, galera. Eu tô aí de volta. E agora eu vou encerrar o vídeo. Como vocês viram aí, só peguei aquele tucunaré, né? Esse corró baiano. E dois corró pé duro. Os outros três que eu peguei, eu soltei. E vou levar só esse corró baiano aqui. E é isso aí. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal quando não é inscrito. Tamo junto. Até o próximo vídeo.